Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui num cenário meio diferente, como vocês já viram aí no título. Vamos abrir nossa loja física, gente, tô muito feliz. É uma realização assim que estamos tendo. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Depois eu conto um pouquinho da história, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do espaço, ainda que estamos montando, tá? E vou colocar os takes aí de atualizações que foram chegando as coisas. Eu vou colocando aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui do espaço. A gente já montou um pouco dos móveis, mas ainda tem bastante coisa pra chegar e pra atualizar. Então vocês ficam aí ligadinho, tá? Então esse é o primeiro vídeo da nossa loja física. E vamos ter muitos, muitos, muitos e outros vídeos nesse estilo de loja, de mercadoria, né? E etc, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês de como que tá. E depois eu vou mostrando os takes de todas as atualizações que chegaram, tá bom? Os manequins, de tudo que foi chegando eu fui gravando. Então eu vou mostrar pra vocês aí. Gente, todas as atualizações eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui chegou as araras que eu pedi no Mercado Livre, tá? E ali chegou outro pacote, ó. Diz que já vem montada, né? Então eu vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Eu só não vou mostrar abrindo porque eu tô com uma mão só, não tem ninguém pra me ajudar, tá bom? Mas tudo que for de atualização eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau! A gente abriu uma aqui, ó. Vem assim, bem embaladinho, ó. Tá? Eu acho que esse aqui é de 50 centímetros, se não me engano, tá? Não tinha o de 60, eu peguei esse de 50. Vamos ver se vai dar certinho lá nas paredes. Mas pelo que parece eu tô no setinho, sim. Eu acho que vou deixar até assim, pra não pegar poeira nem nada, né? Deixa eu deixar assim. Agora eu vou abrir o outro. Mas só tô atualizando vocês, tá bom? Gente, não sei se a imagem vai ficar ruim, tá? Porque minha casa tá sem luz e eu estou usando o flash do celular. Acabou de chegar, gente, duas caixas aqui de cabide. Eu vou abrir e mostrar pra vocês, tá bom? Gente, ó. Aqui veio... Eu pedi 100 cabide desses aqui infantil. Que eu creio que sirva até um tamanho 8, mais ou menos. Pedi 100. É... Pedi 60 presilhas dessa, ó. Dessa branca. E pedi 50 cabide adulto. Que aí serve no juvenil, né? Todos branquinhos, tá, gente? Eu não comprei acrílico. Porque eu achei que o branco ficar bem clean, né? E por conta do preço também, que ele acabou sendo um pouco mais barato que o acrílico. Mas se mais pra frente eu quiser, eu troco. Por enquanto vai ser esses branquinhos mesmo. Tá? Eu achei eles bem resistentes, gente. Muito bom mesmo. Então, mais uma atualização aqui pra vocês. Referente à loja. Tá? Se quiserem informações de onde eu comprei, vocês podem estar me chamando no WhatsApp. Ou vai no comentário mesmo do vídeo, tá bom? Ó, gente. Já conferi tudo. Eu ganhei até 25 cabide a mais dos infantis. As presilhas vieram certinha. Eu comprei 60. E esses daqui também vieram certinho. Eu comprei 50, tá bom? O que eles mandaram a mais mesmo foi o infantil. Que mandaram 25. Nossa, eu tô muito satisfeita com esse cabide, gente. Ele é muito bonito e muito resistente. Eu gostei bastante, viu? Oi, gente. Hoje já é outro dia, tá? E acabou de chegar aqui o ventilador que eu comprei pra deixar na loja. Ele é esses daqui, né? De pé. 40 centímetros. Tá? Da Mallory. Base de máxima estabilidade, inclinação vertical, seletor com 13 velocidades, oscilação lateral, altura regulável, tá bom? Depois que eu montar ele, abrir, aí eu gravo pra vocês também, tá bom? Mais uma atualização aqui referente à loja. Gente, mais uma atualização. Olha que eu comprei aí pra loja. Aquela caneta. Pra ver se a nota é falsa ou não. Super legal, né? E eu comprei nessa cor lilás aqui, roxa. Nossa. Depois eu vou fazer um vídeo só dela. Se vocês quiserem, tá bom? Acabou de chegar e eu vim atualizar vocês aqui. Esse vídeo só vai ser vídeo de atualização. Gente, olha que acabou de chegar. Minha cortina pink. Aqui parece até um vermelho, né? Mas ela é uma cor tão bonita, gente. E é um tecido brilhoso, tecido leve. Lindo, maravilhoso. Amei. Ai. Tô doida pra mostrar pra vocês lá na loja. Vai ficar muito lindo, gente. Nossa, amei essa cortina. Amei. Um rosa... Um rosa pink mesmo. Linda, amei. Mais uma atualização aqui pra vocês. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Chegou mais uma atualização aqui. Tá referente à loja. Ó. Minha casa tá uma bagunça. Até o moço terminar de pintar lá, fazer as coisas. Eu tô colocando tudo aqui no meio da casa, gente. Tá uma bagunça. Eu vou mostrar pra vocês o... O ventilador que montamos, né? Ele veio sem uma pecinha. Eu vou ter que comprar. E acabou de chegar, gente, os manequins. Isso mesmo. Eu vou mostrar pra vocês fechadinho. E vou montar eles pra vocês verem também. Gente, aqui é o ventilador. Ó. A gente montou aqui pra testar. Só que ele veio sem a... A travinha da hélice. Eu já entrei em contato com americanas. Até agora não responderam. Mas eu acho que eu encontro, gente, essa pecinha por aqui. Aí, de vez eu trocar o negócio todo, eu vou ver se eu encontro a pecinha e coloco. Tá? Esse é o ventilador. Agora aqui... É os manequins que acabaram de chegar. Tá? Eu vou abrir aqui pra ver se veio tudo certinho. E eu já mostro pra vocês. Gente, depois de muito tempo, eu consegui montar. Porque os furinhos dos pezinhos não estavam encaixando. Eu não tive que raspar com a faca. E a cabeça eu não tô conseguindo pôr. Ó. Eu vou dar um jeito aqui pra tentar encaixar. Não tô conseguindo colocar, gente. Mas gostei muito dos tamanhos. Eu comprei um kit com três tamanhos, ó. Esse aqui é de bebê até dois anos. Aquele lá é até seis. E esse aqui é até uns dez anos. Mas eu acho que cabe até uma roupa doze nele, viu? Aí vai ficar lá na porta da loja. Eu gostei muito, gente. Muito legal. Aí eu vou atualizando vocês aqui, tá bom? Oi, gente. Mais atualizações aqui pra vocês. Acabou de chegar nossos cabides. Esses assim, ó. Que é mais pra bebê, tá? Eu tava fazendo uns testes agora. E esse de corpinho aqui, ó. Que eu comprei. Eles cabem até o G, tá? Eu comprei cinquenta desse e cinquenta desse, ó. E esse aqui eu coloquei um conjuntinho no tamanho dois e serviu. Eu não testei mais tamanhos. Mas eu acredito que até o tamanho três ele sirva, tá bom? Eu achei ele bem bacana, assim. E bem prático, né? Porque você coloca roupinha, a pessoa olha o look todo, tá bom? É... Vieram cinquenta de casa, gente. Eu coloquei até um aqui, ó. Pra vocês olharem. Olha como é que fica. E esse aqui é o de corpinho. Esse aqui é um tamanho P. E ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí pra pessoa olhar, fica melhor, né? Porque ela já vê a blusinha, o shotinho, né? Eu acho que fica melhor, assim, a visualização. E aí, quando eu tiver roupinha de bebê, né? Do P ao G. Eu já vou colocar diretamente nesses cabides de corpinho. Tá bom? Então é essa atualização, gente. Que eu trouxe aqui pra vocês. Vou comprar. Vou comprar. Gente, vamos para esse brinde que eu pedi pra fazer pro dia da inauguração. Ó, eu pedi pra fazer vinte e cinco. Ela me enviou até um pouco a mais. É tipo um brindezinho de colorir. Eu nunca tinha feito aqui na loja, tá? É a primeira vez que eu faço esse kitzinho de colorir. Eu fiz sem giz de cera mesmo. Porque a maioria das crianças tem lápis de cor, né? Então eu quis fazer assim mesmo. Sem giz, sem lápis. Só o kitzinho mesmo, tá? Pro dia da inauguração. Eu achei bem bacana esse brinde, né? Eu não queria dar bala, porque bala eu já tinha feito. E queria mudar um pouco de brinde, né? Então eu pedi pra fazer esses kitzinho aqui. Eu achei que ficou bem fofinho. Ele é no tamanho 10x15, se não me engano, tá? Não é grande, ó. É do tamanho da minha mão, mais ou menos. Tá bom? E é isso. Eu vou dar no dia da inauguração. Tá bom? Conforme eu for atualizando aí, eu vou mostrando tudo pra vocês. Ó, estamos aqui no espaço. Vamos começar a limpeza agora. Já montamos aqueles... Aquelas araras, ó. Aqui é a nossa potinha, nosso tetinho. Ali também já montamos. Aqui colocamos aquela arara de canto, né? Já tive um perrengue com a coxina. O piso é bem bonito. O banheirinho é assim, ó. Bem simplesinho, mas ajeitosinho, arrumadinho. Tivemos um perrengue com a coxina, porque eu comprei uma coxina pequena. Tive que comprar outra. E vou tentar vender aquela. Aqui tá um pouquinho de bagunça, ó. Né? Mas tudo isso que foi chegando, eu mostrei pra vocês. Quando chegou o manequim, eu mostrei. Quando chegou o ventilador, eu mostrei. Ali são os cabides. E esse aqui é os puffs, que eu ainda não tinha mostrado, ó. Três corzinhas eu peguei. Um baldezinho de lixo. A mel tá ali, ela veio me ajudar. Eu reagir é da faxina. Então a gente vai faxinar aqui. E depois eu venho mostrando pra vocês. Tá bom? Conforme a atualização. Oi, meus amores. Tudo bem? Tô aqui já pra finalizar esse primeiro vlog aqui da loja, tá? Coloquei as atualizações pra vocês, né? Em breve vai ter mais atualizações, tá? Aí eu vou deixar já pro outro vlog. Vou mostrar pra vocês depois da limpeza aqui como que a gente organizou. Tá? Ainda falta coisa pra chegar. Faltam as roupinhas pra organizar. Faltar comprar mais estoque. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. E a gente vai finalizar o dia de hoje. Tá bom, ó? Neguinha que trabalhou também. A gente tá toda descabelada. Suada. Então eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Tá bom? A gente começando aqui pelo banheiro. A gente já limpou, tá tudo limpinho. Organizamos ali as vassourinhas. Aí aqui, ó. O chãozinho todo limpinho. Tô até brilhando. Ali no cantinho, a gente deixou os manequins e a mini light. Embaixo do trovador. E ficou assim, gente, ó. Já organizamos os cabins, né? Só mais ou menos. Só pra tirar as caixas do chão. Porque quando a gente for colocar as roupinhas, né? Aí que a gente vai organizar mesmo. Né? Ali tem aquele negócio ali pra jogar no lixo. Aquele baldinho rosa eu vou levar pra casa. O ventilador vai ficar aqui mesmo. Aí aqui, voltando pra cá. Aqui, ó. Vou colocar um padrinho, ó. Tá vendo aquele buraco ali? Vou colocar um padrinho ali. E aqui é a mesma coisa, ó. A gente deu uma organizada no escabide. Alimentar os três puffs, ó. Eu comprei essas três cores porque eu só tinha essas três cores, tá? Mas eu achei até que legal. Bem colorido, assim, cor de criança. Né? Aí a gente vai deixar aí no cantinho. E aqui ficou esse baldinho com alguns brindezinhos. Essas frisilhinhas pra colocar atrás de roupa grande. Isso aqui é do... Tipo, aqui, ó. E as frisilhinhas. Vou deixar aqui por enquanto. Tá bom? Então, finalizando esse vlog dessa forma. Com um cheiro bem gostoso de loja limpa. Tchau, pessoal. Até o próximo vlog. Tchau.